Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Gui. Eu quero trazer uma dica aí pra quem tá com dificuldade pra jogar o xCloud no Brasil, né, que lançou hoje, dia 30 de setembro de 2021, pelo aplicativo do Game Pass no seu PC. Eu fiz logo uns testes aqui depois do trabalho, tô gravando uns testes e eu tava encontrando algumas dificuldades. Eu quero trazer nesse vídeo uma dica que eu vi uma opção melhor pra funcionar, inclusive jogos que não tão funcionando pelo app do Game Pass. Então é o seguinte, a novidade no app é os jogos em nuvem, né, que não tinha essa opção. Então ele já dá a informação que o controle tá conectado, que a gente tá conectado, obviamente você precisa de uma conexão de internet boa. Ele diz que tem que ser 10 MB, porque a gente sabe que no Brasil isso é um calcanhar de Achilles pra você poder usufruir com qualidade o benefício, né, do xCloud, que é um verdadeiro Netflix pra gente que é gamer. E aí o que acontece? Alguns jogos, inclusive como Scarlet Nexus, quando eu fui querer jogar, ele diz que não tá disponível na região. Esse jogo foi incluído, inclusive, hoje no Game Pass. E aí o que eu descobri? Já que eu também tive problemas de input lag no Hades, no Ori, jogando aqui pelo aplicativo do PC. O que eu fiz? Eu fui pro navegador. Você pode, inclusive, jogar também direto por ele, xbox.com.ptbr e barra play. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também pra facilitar pra vocês que quiserem clicar. E aí você tem o xCloud aí, versão beta, que ainda não é definitiva, liberado aqui pro Brasil. E pra minha surpresa é o seguinte, pessoal. Muito mais rápido, tá? E o próprio jogo que tá aqui, ó, incluído no dia, que é o Scarlet Nexus, pela opção aqui do navegador, que eu tô usando o Chrome, clicando em reproduzir. Ele tava lá liberado a opção e super rápido. Inclusive, pode queimar minha língua aqui agora e demorar um pouco, mas foi super rápido. Enquanto ele carrega, eu até aproveito, se você é novo por aqui, esse canal eu trago dicas, notícias, gameplays, séries, enfim, tutoriais, análises, tudo do Universo Game pra vocês. Fala a iniciação de jogo na nuvem, voltar pra procurar os jogos. Eu testei agora em há pouco e ele funcionou, me chamou a atenção essa questão do jogo. Muitas pessoas estão jogando, o tempo de espera é cerca de 3 minutos. Ah, então acho que é isso. Agora há pouco eu coloquei e foi rápido. Pode estar vendo uma sobrecarga de servidor nesse momento. Porque a dica em si é essa, entendeu? Não do problema do Scarlett Nex, que agora há pouco ele entrou direto. Mas que tem jogo que pelo app não tá entrando, pelo menos pra mim aqui. Inclusive, você pode colocar no comentário pra compartilhar se é um problema só meu ou se tá acontecendo com muita gente. Isso é interessante a gente levantar essa discussão aqui pra saber se são problemas pontuais ou se tá acontecendo com a maioria dos jogadores. Eu agradeço quem desse feedback também aqui no Superação. Mas assim, super rápido em geral a conexão aqui do jogo. Eu coloquei aqui agora o Aids e a barrinha já apareceu bem cheia. E olha, o Aids já carregou rapidinho. Beleza, rodando bacana. Com a imagem legal. Ele vai fazer aquele sincronismo, né? Eu tinha jogado a última vez no Xbox Series X. E tá aí, ó. Só pra fazer o teste pra vocês. Existe um pouco de put lag. Mas praticamente a hora que eu carrego aqui na alavanca, ele vai na direção, né? Dá pra jogar. Não é nada de muito ruim. Então assim, a experiência, pelo menos pra mim, no navegador, tá muito melhor do que pelo app do Xbox Game Pass aqui pra PC. Eu queria compartilhar com vocês, então, essa dica pra vocês experimentarem. E compartilhar também nos comentários como é que tá a experiência de vocês aí. Beleza, galera? Como sempre, então, agradeço pra quem puder deixar um like bacana aqui, que é de graça. Ajuda muito aqui o nosso trabalho no YouTube. Um desejo de saúde e paz pra todo mundo. Um forte abraço. Muitos, mas muitos games, é claro. Até o próximo vídeo, ó, live, galera. Valeu! Tchau, tchau!